JM Design Gráfico, experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Muito bem pessoal, chegou a vez agora de salvar o nosso cartaz. Ele está salvo como PSD, nós já salvamos, então é só clicar aqui em salvar, será salvo então as alterações. Agora nós precisamos estar exportando esse nosso projeto aqui para impressão. Muito bem, para exportar esse cartaz para impressão, nós viremos aqui em arquivo e aí vamos salvar como. Aqui eu vou colocar cartaz gráfica 30x45, vou criar uma pasta, vou falar impressão. Vou abrir aqui a pasta e aqui eu coloco em tipo, vou clicar na setinha e vamos colocar PDF do Photoshop. Pronto, agora aqui em PDF do Photoshop, basta eu clicar aqui em salvar. Clico aqui em ok para confirmar. Aqui em geral, nós vamos deixar essa opção aqui e nós vamos aqui em saída. Em saída, eu vou colocar pré-definição de Adobe, eu coloco aqui PDF alta qualidade. Aqui eu coloco impressão de alta qualidade. Aqui em padrão, você pode deixar vazio ou você pode escolher o PDF X1A. Só lembrando que essas configurações aqui, é bom você consultar a gráfica para saber qual é o padrão utilizado pela gráfica. A maioria utiliza PDF X1A, mas hoje em dia muitas gráficas utilizam o PDF X3. Então é bom você estar consultando a gráfica antes de fechar o seu arquivo. Mas então, por medida de segurança, vamos colocar o PDF X1 e deixando ali impressão de alta qualidade. Conversão de cores, você deixa em converter para destino. E o destino é o mesmo em que nós criamos nosso arquivo no início, que é o com a TED Fogra 39. Nós já criamos com esse perfil aqui, então não precisamos estar modificando isso aqui. Agora, não tem mais nada que nós precisamos fazer aqui. Tudo isso aqui já está correto. As configurações são essas mesmo. Basta eu clicar apenas em salvar PDF. Observe aqui, nessa barra azul, que ele está criando um arquivo em PDF para nós. Ok, então nosso arquivo PDF para impressão já foi criado. Vamos aqui na pasta e vamos abrir nosso arquivo que nós acabamos de criar aqui. Eu criei uma nova pasta e nós colocamos o nome lá de... Cadê a pasta? Aqui, a impressão, essa pasta aqui. E aqui está o nosso arquivo PDF. Observe que esse PDF está com tamanho de 32,7 MB. Está um arquivo grande, mas nós podemos reduzir o tamanho desse arquivo. Eu vou mostrar para você uma maneira para você estar salvando ele em PDF com esse tamanho aqui menor. Deixa ele abrir aqui para nós visualizarmos e ver se o arquivo está tudo certo antes de abrir ele com a segunda configuração. Então você percebe que o nosso cartaz está perfeito aqui e dentro do padrão gráfico para impressão. Só que, além de ele estar um arquivo muito grande, quando ele abriu de início aqui, ele estava um tanto pesado. O que nós podemos fazer para diminuir o tamanho do arquivo e contornar essa situação? A questão é que, quando nós salvamos esse cartaz, nós o salvamos com todas as camadas e diversos efeitos contidos no nosso cartaz. Então nós vamos aqui pegar essas camadas e vamos aplicar os estilos e rasterizar. Então nós vamos pegar, por exemplo, essas camadas aqui, que você está vendo aqui. Você vai clicar com o botão direito e vai em aplicar máscara de camadas. Sempre onde estiver um efeito desse, você vai fazer isso aqui. Vai aplicar a máscara de camadas. Só lembrando que, para você conservar o seu cartaz editável, para você refazer com outro nome para outro evento, antes de você fazer isso que eu estou fazendo, você deve salvar uma cópia. Então você já salvou ele editável. Então você vai agora salvar como. E agora você vai colocar na frente desse nome, cartaz. Você vai escrever aqui, cartaz. Aí você escreve aqui, fechado, que aí ele não tem mais como ser editado. E você vai deixar o formato padrão do Photoshop e vai clicar em salvar aqui. Bom, agora eu tenho duas cópias desse aqui. Aquela primeira que nós fizemos, ela está editável, eu posso mudar a qualquer momento. Essa aqui eu vou fechar ela por completo. Só que eu não vou mesclar todas as camadas, porque nós temos a intenção de criar um arquivo para o Instagram a partir desse projeto aqui. Então, abrindo aqui a camada texto que nós temos aqui dentro, nós temos diversos estilos de camada aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é clicar sobre esses estilos de camada. Você vai mandar rasterizar estilo de camada, tá? Sobre cada um texto desse aqui que tiver um efeito. Aí clica com o botão direito e vai rasterizar estilo de camada. Pronto, selecionei todos os textos e rasterizei. Então, todos os textos aqui agora, eles não são mais objetos de texto, não são mais editáveis. Você não tem mais como você editar eles aqui. Bacana. Aqui, nós temos um retângulo. Esse retângulo, você vai clicar com o botão direito e vai rasterizar a camada. Camada de preenchimento. Você tem uma camada de preenchimento. Você vai clicar aqui dentro e vai rasterizar. Rasterizamos também a camada de preenchimento. Então, rasterize todas as camadas que tem efeito, inclusive esse texto louvor aqui. Então, você vai clicar também sobre ele e vai rasterizar estilo de camada. Ele vai deixar de ser um estilo de camada, passa a ser um objeto agora. Seleciono esse texto aqui de cima também, que é o louvorzão, e eu vou fazer a mesma coisa. Então, vamos rasterizar todo mundo. Essas camadas, onde tem cantores e pregadores, são grupos. Você vai selecionar o grupo todo, só estão as fotos. Então, você vai selecionar todo esse grupo e você vai clicar com o botão direito em cima do grupo e vai mesclar grupo. Você vai juntar tudo que está dentro desse grupo em uma única camada. Então, você vai vir aqui. Pronto. Esse grupo virou uma camada única. Em seguida, você vai clicar dentro da máscara do grupo e com o botão direito, você vai aplicar máscara de camada. Então, a máscara foi aplicada ao grupo. Faça a mesma coisa com os pregadores aqui. Então, a camada cantores, que era grupo, virou apenas uma camada comum com a mesma opacidade que tinha. Faça a mesma coisa com os cantores também. Nós vamos mesclar aqui. Em seguida, aplica a máscara clicando dentro dela com o botão direito, aplicar máscara de camada. Então, isso aqui vai evitar erros na hora de nós exportarmos para PDF ou até mesmo para PNG e JPL. Aqui nós temos a camada fundo. Você vai abrir essa camada fundos aqui e você vai aplicar também, rasterizar todos os efeitos que tiveram aqui dentro. Então, aqui eu tenho esse efeito, que é esse fundo escuro que nós colocamos sobre a foto. Você vai selecionar essa camada de cima com essa de baixo e você vai mesclar as duas, apertando CTRL E para mesclar essas duas camadas. Então, você vem simplesmente mesclar camadas. Elas vão se transformar em uma única camada. Então, a camada de fundo, agora ela é uma camada só. Ainda faltou, essas luzes ali de cima devem ficar realmente separadas porque nós vamos mexer aqui para fazer o Instagram. Se não tivesse o Instagram, eu ia mesclar elas também, que é essa e essa aqui. Então, pronto. Todos os efeitos que tinham aqui dentro foram rasterizados. Então, nós só temos aqui como efeito o níveis e o preenchimento de cor. Somente esses dois aqui. Pronto. Agora, vamos então exportar esse nosso cartaz para impressão. Vou utilizar outro método agora. Então, nós vamos vir aqui em arquivo e nós vamos aqui em imprimir. Vamos simular uma impressão desse cartaz. Aqui em impressão, eu vou colocar aqui, vou clicar, eu vou colocar Adobe PDF. Vou clicar na opção configuração de impressão. E aqui, o meu já está no tamanho certo porque eu já tenho essa pré-definição salva. Mas, provavelmente, o seu estará no tamanho A4, o que vai fazer com que o seu cartaz apareça cortado. O seu cartaz vai aparecer assim, só um pedacinho dele cortado porque ele está no A4. Então, é assim que ele vai aparecer para você. Então, você vai virar em configurações da impressão e você vai aqui em modificar, você vai em adicionar. Aqui em adicionar, você vai colocar a nova largura que você quer para o seu projeto. Então, eu vou clicar aqui. Aí, eu coloco 30 por 45, que é o tamanho do meu cartaz que nós vamos criar. Só que aqui, a unidade, você coloca em milímetro e digita a largura do seu cartaz, que no caso é 300. E a altura dele aqui é 450. Ok. Então, você configurou e criou o seu cartaz na largura padrão que nós criamos. Mas, nós não podemos esquecer que temos um sangramento. Então, esse sangramento, nós temos que colocar 310. E aqui, eu vou colocar a altura 460, porque tem que colocar com sangramento. Tá ok? E agora, é só você clicar aqui em adicionar e modificar. Pronto. Ao fazer isso, você vai vir aqui nas pré-definições, vai clicar aqui e você vai achar o cartaz que você acabou de criar, que é esse 30 por 45 que está aqui em cima. Então, basta você clicar. Vai aparecer aqui, ainda não mudou. Deixa eu voltar. É 30 por 45. Ele não mudou lá ainda. Vamos lá. 30 por 45 é esse aqui que eu acabei de criar. Pronto. 30 por 45. Ok? E clica aqui em OK para confirmar. Vamos ver se ele muda aqui. Pronto. Ele mudou e atualizou. Então, agora o tamanho está certo. Então, pronto. O que ele já criou na medida padrão, você vai confirmar e vai ver se está ali. Então, aqui está o tamanho, 359,9, largura 310, que é exatamente o que eu coloquei. Ele sempre vai fazer uma quebra aqui. Então, não se preocupe com isso aqui. Ali em cima está o valor também, o tamanho. Agora, você vem aqui em marcas de impressão. Você vai marcar a opção marcas de corte de vértice. E aqui, você vem aqui em sangrar. Clica em sangrar. Você abre a opção função. Se estiver fechada aqui, abre ela e marca em as funções. Você marca aqui em sangrar. Em sangrar, você vai determinar o sangramento de 5. E a unidade, você coloca em milímetros. Clica em OK para confirmar. Ok. Agora, você vai clicar aqui em imprimir, como se você fosse imprimir o seu cartaz. Ele vai mandar essa mensagem dizendo que a imagem é maior do que a área de impressão. Você ignora e clica em continuar. Em seguida, como você não tem uma impressora para imprimir, ele vai abrir uma pasta onde você vai poder estar salvando. Então, eu vou colocar cartaz gráfico 30x45, só que eu vou colocar com sangria. E eu vou abrir a pasta onde nós vamos salvar esses cartazes. Pronto. Ele criou já o PDF e automaticamente ele já abriu ele aqui para nós. E veja que agora ele está extremamente leve. Não está mais pesado, igual aquela versão do cartaz anterior que nós criamos. E a qualidade aqui está 100%. Então, deixa eu apertar CTRL 0 para diminuir. E aqui está o nosso cartaz, conforme nós o salvamos. E agora vamos ver o tamanho que está esse cartaz aqui em relação ao primeiro PDF que nós criamos. Então, está. O primeiro PDF que nós criamos estava tamanho 33 MB. Esse que nós modificamos aqui agora está 411 KB. Ficou um arquivo realmente pequeno e leve. Então, vale muito, muito mesmo a pena é você fazer estas configurações que nós fizemos aqui. Muito o seu projeto aí na hora de mandar para impressão. Então, nós vamos encerrar essa videoaula aqui. E voltaremos na próxima videoaula. Eu vou fechar esse arquivo para você postar no Facebook e também para você postar no Instagram. Para fazer o Instagram tem que ser aquele modelo quadrado. Então, eu vou mostrar como aproveitar essa mesma arte para criar um padrão Facebook e outro padrão para Instagram. Ok? Então, é isso aí. Vamos encerrar aqui. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aí o seu like. Forte abraço e até a próxima. Tchau!